Empresa Italiana Inicia a Construção de Usina Solar na Bahia Matéria da Exame.com, data de 4 de abril de 2016 Roma, a Companhia Italiana de Energia Enel informou nesta segunda-feira que iniciou os trabalhos de construção de uma usina solar no Brasil um projeto para o qual investirá 135 milhões de dólares Os trabalhos de construção do Parque Solar Lapa, situado em Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia estão sendo realizados através da filial da Enel no país Enel Green Power Brasil Participações, ou EGPB, informou o grupo em comunicado Uma vez completada, a usina contará com uma capacidade instalada de 158 MW e estará capacitada para gerar cerca de 340 GW por hora ao ano quantidade que satisfará as necessidades de consumo anuais de mais de 160 mil dólares brasileiros Além disso, a Italiana explicou que a usina ficará pronta previsivelmente para a segunda metade de 2017 o que permitirá evitar a emissão atmosfera de quase 198 mil toneladas de CO2 No estado da Bahia, a EGPB trabalha também na construção da instalação de Ituveirava um parque solar de 254 MW e na usina eólica de Delfina de 180 MW A sociedade brasileira, controlada pelo Grupo Enel, conta atualmente com uma capacidade total instalada de 506 MW dos quais 401 MW procedem de energia eólica 12 MW solar e 93 MW hidrelétrica melhor... ... ... Tchau, tchau.